Nós tivemos uma sessão bastante tranquila com dois projetos importantes, dentre eles eu gostaria de destacar o projeto de repasse no valor de 20 mil reais que o Executivo vai fazer para o Sindicato Rural, para que o mesmo ajude na construção ou reforma, eu acredito que até na construção, que ela já está totalmente interditada, na ponte no Corre Gurtiga, que logo após a Babilônia, ele dá acesso a várias propriedades ali. Então, não é só o Executivo que irá construir essa ponte, é o Executivo, em parceria com o Sindicato, que vai repassar o dinheiro para eles, em parceria com os produtores rurais e os usuários daquela ponte ali. Então, a gente sabe da grande importância daquela ponte naquele local, porque ela tem acesso a várias propriedades e dizer também de alunos, estudantes também, que o veículo escolar também transita por aquele local. E essa construção da ponte, em parceria com os proprietários, com os usuários, vai ser de grande importância para o município, porque hoje a gente tem essa notícia que para alguns moradores ali daquela região, às vezes tem que dar uma volta de até 40 quilômetros para chegar na sua propriedade. Então, é de grande importância isso. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos pares, aos nossos vereadores, que entenderam a importância desse projeto. Foi aprovado em regime de urgência e em unanimidade para que os produtores e os usuários sejam atendidos o mais breve possível.